Por mais que eu sempre ande, empurrando os horizontes Devore léguas e montes, levando a minha porfia Eu revivo aquele dia, onde os sonhos se cruzaram E as insônias me empurraram, aos rumos de vacaria Se bem retorno e repenso, na solidão do meu mate A saudade que me abate, me combale, me judia Escuto a chuva macia, escorrendo na janela Já sonhava o rosto dela, sem saber que ela existia Reprocuro então de novo, sufocado e nostalgia Assoviando o mesmo canto que tocava naquele dia Teus olhos, duas estrelas, tão claras luzes e dias Que somadas ao teu nome se formaram Três Marias Obedeço o coração, autoridade no assunto Pede o teu coração junto, até o fim dos meus dias Outra vez a batalha, eu de novo te campeio Na praça deste rodeio, que o teu sorriso alumina Eu te busco entre tantos, em noite clara e calma Fogueira dentro d'alma, que te disse que pra ira Componho a melodia, que harmoniza no meu verso Mostra que o universo é a estrela da vacaria Te procuro então de novo, sufocado em nostalgia Assoviando o mesmo canto que tocava naquele dia Teus olhos, duas estrelas, tão claras luzes e dias Que somadas ao teu nome se formaram Três Marias Três Marias Amém.